Nós todos somos responsáveis por esse momento histórico da Igreja de Belém. Justamente porque a tocha jubilar está em nossas mãos agora. Cada pessoa com a sua capacidade, com as suas condições, mas todos nós somos chamados a nos envolver nesse processo. O quadro em que vivemos é muito significativo. Justamente porque nós temos um sínodo arquidiocesano a ser celebrado, o sínodo da Amazônia, que acontecerá no próximo ano. Ficamos sabendo agora que não só os bispos residenciais, mas também os bispos auxiliares vão participar do sínodo. Então nós iremos como corpo a Roma de 7 a 26 de outubro do próximo ano para participar do sínodo dos bispos sobre a Amazônia. O que significa que desde já o ano jubilar e o sínodo da Amazônia e o sínodo arquidiocesano, esses três pilares serão objeto de nossa atenção e de nossa oração durante esse período. Várias iniciativas, vários temas de reflexão serão colocados à disposição de todos. E peço insistentemente a todos que se interessem e participem e se envolvam quando nós escolhemos o tema dos filhos de Nazaré do próximo ano, que como costuma acontecer, ilumina muitas das escolhas dos temas das festividades das paróquias, nós escolhemos Maria Mãe da Igreja. Esse título que São Paulo VI atribuiu no final do concílio, numa feliz iniciativa, deu esse título à Nossa Senhora de Maria Mãe da Igreja. Portanto, nós teremos um fio condutor para o ano de 2019 e 2020, a nossa vida de igreja. Somos chamados a tomar consciência comum da nossa vida de igreja, confiando à proteção de Nossa Senhora no seu título de Santa Maria de Belém, Nossa Senhora da Graça, Nossa Senhora de Nazaré, confiando todas as nossas intenções na vida da nossa igreja. Como vocês receberam na última reunião do presbitério, nós temos várias coisas, por exemplo, as ordenações, os retiros, tudo isso envolvendo-nos para celebrar este ano jubilar do terceiro centenário da nossa Diocese de Belém. O Papa convocou um mês missionário especial no mês de outubro. Sabemos que para nós a grande missão em outubro é o auxílio de Nazaré. para a nossa arquidiocese, nós anteciparemos através dessas semanas missionárias, dessas semanas pastorais missionárias, nós anteciparemos a realização deste mês missionário. Desejo que Nosso Senhor nos abençoe a todos.